A sessão ordinária na tarde desta quarta-feira abriu oficialmente o segundo período do Legislativo. Os vereadores apresentaram requerimentos e votaram projetos de lei importantes. Dentre eles, um de autoria do vereador Jairo Benetti, que estabelece regras para o uso do narguile por crianças e adolescentes. É um projeto de lei da minha autoria, onde traz regra para o uso desse produto que é comercializado em Rolim. Tanto a polícia, a questão do Conselho de Direito da Criança e da Infância e também o Estatuto, o ECA, ela traz regra. E nós não tínhamos a legislação para que tanto o poder público pudesse fazer a fiscalização desse produto. Na primeira lei que nós votamos, ela ficou meio aberta e não trazia prerrogativa da fiscalização, o efeito sobre a quem está comercializando para menor. Então nós demos uma corrigida em um artigo, aonde a Prefeitura Municipal, o Conselho Tutelar, a Polícia Militar, a Polícia Civil, vai poder fiscalizar e proteger a criança de mais esse vício que está aí às portas de todos chegando e que causa um grande dano à saúde, principalmente à criança, em fase de crescimento. Outro assunto bastante discutido em tribuna foi com relação à demora na fila de bancos em Rolim de Moura. Segundo o presidente da casa, os parlamentares cobram mais eficiência no atendimento à população. A grande reclamação hoje é Bradesco e Caixa Econômica Federal. Os geradores estão requerendo o cumprimento da lei e eles estão querendo que nós convidamos aqui essas gerências para estar discutindo essa matéria para que ela tenha uma prioridade. A próxima sessão acontece na segunda-feira, a partir das três horas da tarde, no Plenário Luciano de Argolo.